Atenção! Foi dada a partida para o sexto páreo. 3, Spandle Ballet. Sobrou para a última colocação. Movimentado, tomou a ponta. Livrou meio corpo de vantagem. Nixon China corre em segundo. Spandle Ballet já aparece em terceiro. Verbold aberto em quarto. Forçou, tomou a terceiro. Spandle Ballet corre a cabeça em quarto. Royal Pacific em quinto. Os cinco competidores vão para o final da reta oposta. Nixon China forçou por dentro. Tomou a ponta, livrou cabeça de vantagem. Movimentado, corre em segundo. Overbold em terceiro. Spandle Ballet em quarto. Royal Pacific por dentro em quinto. Forçou, tomou a quarta. Tomou a terceira. Luta pela segunda. Passam da primeira para a segunda. Metade da variante. Nixon China aponteu. Um corpo de luz de vantagem. Movimentado em segundo. Overbold aberto em terceiro. Royal Pacific em quarto. Spandle Ballet aberto em quinto. Ronditor na curva. Chegada e entram pela reta final. Junto a Serquentena vai avançando. Royal Pacific. Caproflora. Nixon China aponteu a ponta. Meu corpo. Um corpo inteiro. Um de luz de vantagem. Avança. Spandle Ballet. Tomou a terceira. Avança a luta pela segunda. Royal Pacific lá por dentro. Ainda corre em segundo. Spandle Ballet em terceiro. Tribunas especiais na ponta. Nixon China. Capela grade do meio de fora. Vai avançando mais aberta. Spandle Ballet na luta pela segunda. Na ponta. Nixon China. Três. Quatro. Cinco. A luta vai ser pela segunda. Lá por dentro. Royal Pacific. Cá por fora. Spandle Ballet juntamente com Overbold. Cruza uma faixa final. Primeiro para Nixon China. Segundo para Spandle Ballet. Depois Royal Pacific. Overbold. Por último. Movimentado. O resultado do sexto páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para um. Nixon China. Uma das boas indicações do dia. Vitória para o Nixon China número um. Bem trazido pelo R. Salgado. Corria na linha um ali na segunda colocação. Trenceu muito lento. Ele já fez andar do lado de lá. Entrou reta. Dominou o páreo. Veio aqui para fora. E aí